Música Sim, então tanto o pai quanto a mãe vem de lá do Vale No ano de 26 No ano de 26, vieram de lá E o nome dos seus pais? João Félio de Andrade E Maria do Santos Moura E os avós, lembra? Ah, me lembro, Antônio Augusto de Andrade e Manoel Branco E esse é paterno ou materno? Não, Manoel Branco é materno E o pai e meu pai é José Augusto de Andrade Agora eles vieram aqui, não foram direitos para Itajaí? Vieram aqui para Guafia, para Calilói O Manoel Branco morava ali, o solo de Elói Ali foram para Itajaí O pai de meu pai veio antes e escolheu o Jair de Augusto E deu desaté até lá em cima Escolheu ali Ele voltou para lá e adoeceu, deu uma semana lá e morreu A viúva vem com o Jair, o Espingarda e um cachorro Aí ele só veio, escolheu o lugar, mas não conseguiu vir Não veio para alojar a turma Mas já estão vendidos lá Aí vieram por aí, chamaram a turma do Trigo Eu creio que o povo todo Tomaram a terra Conhecido de lá Tomaram a terra Ficaram sem nada Aí disseram, não, tem uma região aí, pega uma serra aí E lá tem uns índios, passam para a Serra do Jair de Augusto e foram para a Cebola E em que época é isso aí, em 1904? 26 26 É Aí quando chegaram lá, encontraram um índio Aí juntou meu pai ontem a máxima Com quantos 600, o Espingarda e o cachorro, o índio Para poder, essa terra A gente foi bloqueio de terra Da cebola aqui em cima, até lá embaixo Na caixão da cebola, né Então ficaram lá Conheci minha avó, Maria do Cinto Esse Andrade seu é o mesmo de... De Clécio Andrade De Tom É pessoal de... É Andrade? Que eu sou a Vieira, Andrade aqui, eu sou a Vieira Tá tomando os Vieira aí também Também É primo, primo de meu pai É primo do seu pai, né É Aquele João Grande, até pequeno Lá do Calombi Toda... é lá de baixo Agora, agora sim Quando ele chegou lá, não existia Itajaí ainda Tem nada A turma ia fazer feira em Bicaraí Ou Poções, que eles chamaram Que era Mourinho Depois passaram pra Poções Agora sim, quando é que fundou o povoado Itajaí? Aquele terreno ali pertencia Mariano Guilherme Mariano Guilherme, que eu conheci Então foi Sabino Foi Sabino É, o Itajaí começou a lutear Depois, vem pra lá João Ribeiro O Major dali Depois vem o Tercatu Fiz valendo a nada Então, começaram a fazer Com o povoado ali Elón Elón, João Ferreira Eucrime Rodrigues Será que esses Rodrigues lá de Eucrime e tal, é o mesmo Rodrigues de Love É, são primos Todos eles lá de baixo E de Nauru Não, porque o velho João Rodrigues Era João Rodrigues É, Rodrigues dos Santos Nascimento, né Então o povoado lá foi de quanto, mais ou menos? Em 1904 Rapaz, eu nasci em 1932 É, tinha umas duas vendinhas assim Sim O povo chamava Garrancho Era o Garrancho É, e por isso era o abrigo do pessoal de Itati, de Tororó Cadê esse Garrancho? É Então eu brincava muito A região de lá, vinha pra lá Era uma abriga doida Chamava Garrancho Saia no tapa É, caia no tapa Eu encontrei uma família lá em Rui Barbosa Que me apoiavam lá Eu tinha contato Era um joelho do pessoal de Minha de lá E eles, era irmão de Zeca, de Bila E do pai de Adalto Adalto, é De Anésio Sim, era Bila É, o pai de Anésio Que era Jovem Lino, da hora E o pai de Adalto Que era Joaquim, da hora E eu encontrei uma família lá E eles moraram um tempo aí E voltou pra lá Aí eu disse, olha Você nasceu no Garrancho Aí a menina, ô mãe, onde é? Ela disse, é Garrancho mesmo Mas só uma nasceu aí e eles voltaram Então em 1903 você nasceu e não tinha Itajaí aí? Não E aí quando é que fundou lá? Depois dessas duas vendas Começou a povoar? Mas quando o Canaã nasceu O Itajaí já existia Porque o Canaã é de 41 que encerra o... Então o Itajaí é o quê? É década de 30? É, em 30 eu também comecei por aqui Porque se em 26, quando eles chegaram? Em 26 não Em 26 ia fazer feira em Bicaraí Não tinha? Não, não tinha É Bicaraí Ele disse, vai em Bicaraí E eu não li de Fozão Em Pozões Em 930, João Pedro nasceu e foi com o Canaã lá Em 32 Em 32, já tinha Itajaí? Não Então vai ser, quanto? Em 38? É, porque água fria então é o mais velho da vida Esse salário não me contava muita coisa, não é? Mas eu vou lá pra ser Pai pegava a mercadoria dele, o café, a rapadura Botava no lote, então Então eu ia pra Bicaraí pra trocar Lá em sal Trocar em açúcar Jabá Era bacalhau E eu trazia pra casa Porque ele não trazia dinheiro Trazia... Trazia o outro mercador É, o valor de cá era o valor que recebia lá Pra fazer isso Eu pegava essas coisas Fazia um cesto grande de tampa Cada coisa eu botava dentro E ela pendurava, ó Botava um negócio de cuia De cabaça lá em cima pra rato não descer Era tudo pendurado ali, ó Se descesse, caia no chão Escorregava A corda via pra cá Que o prato de árvore Tirava a corda aqui do prego E lá ia baixar pra tirar as coisas Era assim Não tinha armário, não tinha nada O armário era o cesto panagunto É Ainda este tempo Até comia, até acabava É, comia, até acabava Muito bem Obrigado aí vocês Pra... Alegria nossa pra vocês aqui Essa entrevista Troteiro viajando Transportamos mantimento Segue caminho Corta mangueiro Me alembro dos tropeiros